Olá! Oi lá, amigos! Hoje estou aqui triste para falar, né? Estou aqui vendo o AX. Estou vendo aqui a notícia que o Nain, cantor conhecido de muitos anos, faleceu hoje. E aqui nesse tweet de Tiago Pereira, ele diz, Luana Andrade, ex-do Haddad, que faleceu no final de 2023, e Nain, que faleceu hoje, participaram da mesma edição do Power Couple. Que estranho, não? Luana, a moça tão linda do Haddad, namorada do Haddad, e Nain, que participou com a Andréa, ex-esposa. E Andréa e Haddad estão no Power Couple, estavam, aliás, no Power Couple, e hoje estão na Grande Conquista. Infelizmente, são duas pessoas que me interesseceram muito. Luana, tão novinha, por um problema de cirurgia, e Nain, parece que caiu, né? Infelizmente, se foi. Era isso que eu tinha para falar hoje. Tchau!